Com a palavra o vereador Birajar Ararip. Nobres colegas vereadores, Deputado Federal Pastor Eurico, Secretário da Administração Charles Gerlânio, Senhoras e Senhores. Meu amigo Everaldo, colega vereador, o pouco que você ouviu aqui, de todos os colegas, sobre a questão de João Leocádio, é porque o homem constrói na sua vida o que ele realmente se predestinou a fazer. João não foi à toa duas vezes vice-prefeito e cinco vezes vereador, foi porque o povo realmente, Pastor Eurico, deu a ele durante todos esses anos o direito de representá-los. Por isso que às vezes todos os colegas vereadores que passaram por aqui lembraram de João Leocádio que é um momento triste dele não estar mais aqui. Mas ao mesmo tempo, Everaldo, todos disseram que ele vai ser bem representado, ele vai ser bem substituído. Por que Vossa Excelência não está aqui hoje como vereador nesta casa por outra coisa a não ser pelos méritos de Vossa Excelência e do povo que hoje elegeu? Porque não existe primeiro sem segundo. foi o que alguns dos aqui que me antecederam falaram. Se não fosse Vossa Excelência, seria outro. E o que falou agora o deputado, Pastor Eurico, aqui os louros são muito poucos. Nós somos muito mais cobrados. E que bom que Vossa Excelência vem dividir esse fardo. Que às vezes, vereador, vai ser mal interpretado. Até por aqueles que votaram em Vossa Excelência. É o que acontece aqui com cada um de nós. Às vezes quando tem que votar num projeto, às vezes quando tem que tomar uma decisão, que às vezes aquelas pessoas que votaram em Vossa Excelência não vão aceitar. Mas é o jogo político. E isso não vai acontecer só com Vossa Excelência. Acontece com todos nós. Com oposição, com situação, com todos nós que acreditamos que realmente é possível defender um povo que realmente votou na gente. Então, Geraldo, você vai ser muito bem recebido. Nós vamos aprender muito com Vossa Excelência. Vossa Excelência vai ter aqui dez amigos, oito amigos e duas amigas que vai poder contar em todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos louros, tudo que Vossa Excelência precisar para ter certeza que nós vamos estar prontos. E eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que votaram em Vossa Excelência vão sentir orgulho do mandato de Vossa Excelência. Eu tenho certeza absoluta que o senhor veio para ficar. Pode ter certeza absoluta. Parabéns. Seja bem-vindo. Esta casa vai estar sempre à sua disposição. E parabéns a todos que votaram em Vossa Excelência. Aplausos. 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 Obrigado.